e fala galera do garagem j seja bem-vindo ao melhor canal fica comigo até o final estamos aqui na bmw para mostrar o novo e 5 m60 que carro louco pessoal coisa linda primeira vez que eu vejo um sedã com teto panorâmico ele não é solar ele não abre né deixa eu ver se ele abre olhe abre abre não só que é persiana não mas ele tem que a função de agressão se não me engano aqui você tem a a mão ele é só panorâmico mesmo é persiana aqui fecha por completo teto do carro em tecido aqui você tem a parte de iluminação iluminação touch carro bacana demais pessoal detalhe aqui do volante a plataforma desse carro é a clr série g60 é muito bonita que tem um apoio de braço todo revestido em couro com tecido olha que legal aqui você tem uma tomada 12 volts ó iluminação aqui tem um ledzinho e gostei muito desse console aqui em black piano aqui os atalhos né para você mexer na central carregador por redução aqui ó duas entradas USB do tipo C porta copos e o volante revestido em couro muito bonito tem essa faixa que é centralizando o volante achei chique demais tem essa essa parte aqui do volante né mais gordinho de você encaixa a mão e melhora muito a empunhadora do carro gostei do volante até a base achatada o painel de porta né o soft touch o couro marrom aqui a iluminação ambiente carro ele esquenta esfria o banco do motorista abertura do porta-mala aqui os vidros elétricos e aqui tem batimento elétrico do retrovisor com alerta de ponto cego som da Barrows Wilkins fibra de carbono aqui o botão Boost né mas ele é só para aumentar a regeneração né mais potência as coisas assim ele não é para trocar a marcha até porque carro elétrico elétrico não tem câmbio e aqui você tem o redacto display ó redacto display tá bem aqui na frente o carro é lindo pessoal e antes de continuarmos o vídeo galerinha falando da nossa parceria com a empresa 1xbet a empresa de bet que tá patrocinando o canal e você pode estar fazendo a sua aposta nos comentários tá o link da empresa 1xbet clica lá e usa o nosso cupom garagem rj fala galera do garagem rj parceria nova aqui no canal é empresa 1xbet a sua casa de bet agora parceira do canal para você poder apostar no seu time favorito nos jogos favoritos e agora ela faz patrocina o canal então se você quiser fazer uma aposta é na 1xbet tem o nosso cupom garagem rj nos comentários eu tô deixando o cupom e o link da 1xbet para você fazer suas apostas lembrando não é para você enriquecer nem para você torrar seu dinheiro mais importante mas para você jogar se divertir e ganhar também alguma alguma graninha lembrando proibido para menores de 18 anos valeu pessoal lembrando é proibido para menores de 18 anos anos tem bônus de 300 dólares ou 1560 reais e muito mais apostas no seu time nos seus jogos favoritos vamos embora pessoal olha o painel digital desse carro que coisa mais louca central multimídia eu achei o ar condicionado desse carro por mais que seja tudo na central multimídia é muito fácil de usar você tem aqui os ícones ó tá na no painel principal da multimídia quero mexer no ar aqui você mexe na na ventilação clicou no banquinho ó aqui meu banco tá resfriando tá bem geladinho e aqui você vai esquentar o banco entendeu e tem os níveis eu posso deixar no nível mais forte mais fraco de refrigeração do banco deixar o fortão porque tá um calor do caramba se eu quiser mexer na ventilação do ar e outros outros detalhes eu clico no ventilador ele já abre o menu aqui do ar condicionado e eu tenho aqui a função alto para onde que eu quero saia a ventilação aqui eu mexo na ventilação muito fraca fraca forte médio e sai bem forte aqui eu mexo no ajuste da saída do ar condicionado aqui eu vou mexendo porque aqui dentro você tem a letra você consegue ver lá dentro a partezinha ó da letra se mexendo lá no ar condicionado bem interessante postando o carro por fora para vocês detalhes do design na traseira do carro nessas lanternas belíssimas e antes de continuarmos falando aqui do i5 m60 mais um recadinho nós somos parceiros da empresa olho no carro vai comprar um carro usado ou semi novo com apenas a placa desse carro que você encontrou você joga no site tem preso no carro e você faça uma consulta veiculada só para você se livrar de uma furada ou comprar um carro com algum problema na descrição do vídeo tem o nosso link que você já clica lá e já cai em site da empresa no carro com o nosso cupom de desconto validado garagem rj 20 então não perca essa boa garante aí condições especiais e faça essa consulta veicular para você comprar um carro usado ou semi novo com procedência e confiança valeu a onda de potência galera esse carro tem dois motores elétricos um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro totalizando aí 601 cavalos de potência 83,6 de torque lembrando que esse torque é disponível instantaneamente autonomia com a bateria cheia de acordo com a vmw de 391 quilômetros pode ser mais pode ser menos assim como no carro a combustão vai depender do seu modo de uso quanto você está acelerando o quanto você está desempenhando com esse carro mas olha como ele é bonito galera o design 25 m60 que carro espetacular estamos aqui ao lado do do bmw i7 que também é um sedã elétrico e de luxo e atrás dele você tem um e 4 m 50 se não me engano e 4m 50 aqui um e 7 m 60 né e aqui um e 5 m 60 falando de potência pessoal no motor no motor dianteiro nós temos 261 cavalos e 37,2 de torque já no motor traseiro nós temos 340 cavalos com 43,8 de torque aqui tá a chave dele ó bem bonita chave em black piano com as cores em então vamos destravar o carro e aperta para destravar ele já acende a iluminação do farol se clicar na logo da bmw ele vai trancar o carro repara que a grade dele também acende um led é muito bonito a capacidade da bateria desse carro é de 81,2 kWh olha a traseira desse carro detalhe da iluminação as lanternas e aqui do lado direito nós temos a parte de recarga do motor elétrico nas baterias aqui nós temos na corrente alternada que a parte mais lenta da recarga cerca de de potência para carregar até 22 kWh já que na corrente contínua onde é a carga rápida que são esses dois clubes podemos carregar com carregador de até 205 kWh aqui você tem esse botão que você aperta ele já destrava o plug para você retirar e aqui a luzinha né o ledzinho de indicação de o que está sendo feito no carro parte de recarga ó a luz amarela é o tempo azul aqui tá processando azul tá carregando verde carregado vermelho não está carregando impressionante né então vamos lá na corrente alternada se esse carro tiver para bateria zerada ou 10 por cento né bota aí considerado a reserva levaríamos aí cerca de 7 horas 7 horas e meia para carregar né ou 6 horas e meia dependendo de quantidade de bateria na corrente alternada já na corrente contínua bota aí 40 minutos né você tem 80% do carro carregado bem bacana porta malas desse carro pessoal vou pressionar aqui na chave ele já vai abrir o porta malas porta malas a couple desse carro de 490 litros muito bom com saber na médio médio não digo de porte já o você da menos eo transita aqui é um porte grande já e o sete nem se fala é um então ser grande gigante muito bonito detalhes do acabamento desse carro olha isso pessoal temos aqui um carpete na tampa do porta porta-mala, além do triângulo do carro, aqui onde você vai apertar, vai fechar o porta-malas, aqui você vai fechar e vai trancar o carro, ele vem com estepe, estepe temporário, que a BMW do Brasil coloca, para justamente ajudar os donos do carro, caso fure o pneu, aqui tem um porta-objetos, você vai botar a parte do kit, já está ali já o kit de recarga portátil, tem esses ganchos aqui, que vem no carro, até tirar esses ganchos aqui, para a gente poder ter um acesso melhor, e aí você levantou aqui, você consegue ver aí, o kit de carregamento portátil do i5, aqui tem a parte de recarga, outros detalhes ali, cabos, tudo direitinho, bem interessante, e o estepe fica dentro de uma bolsa, repara que lá também tem ganchos, justamente para você prender, o estepe de não ficar correndo aqui, no porta-mala, bacana, e que carro bonito hein pessoal, muito, muito interessante, vou colocar aqui, o gancho, aqui você tem alavanca, para poder rebater os bancos traseiros, que são bipartidos, vou até puxar aqui ó, do lado direito, eu já puxei, e aí eu vou lá dentro do carro, puxar o banco, vou mostrar a vocês, aqui a macineta, tem esse design, bem rente a porta, puxo aqui, o banco já rebate, isso ajuda você a ter maior capacidade de carga, conseguir transportar coisas com passageiro aqui no banco traseiro, já que o banco é bipartido, aqui atrás nós temos o top tetra, pronto, travou, isofix, muito bacana esse couro, vou falar para vocês uma curiosidade, vocês conhecem o Ford Bronco? Aquele SUV Off-Road da Ford? O cheiro cara, é muito parecido com o desse carro aqui, não é um demérito né, mas achei bem curioso isso, isso significa que o banco usa um acabamento de ótima qualidade né pessoal, até porque a BMW não vai usar qualquer acabamento no seu carro. O peso total desse carro pessoal é de 2.305 kg, aqui tem parte de consumo, como se o equivalente a um carro a combustão, ele faz 33,4 km na cidade e 33,1 km na estrada né, elétrico, categoria A ele ficou. Aqui você tem a parte da persiana ó, no vidro traseiro aqui ó, você tem uma persianazinha, onde ó, você consegue colocar privacidade, para você que está a bordo do carro, ou também simplesmente proteger né, do sol. Vai cabendo da porta aqui, é couro, olha só, tem esse couro marrom também aqui na tonalidade dos bancos, com a costura, bem clean, maçaneta, gostei do estilo da maçaneta, aqui a telinha do alto-falante da Bowers Wilkes, que é iluminado, o alto-falante lá dentro ele é iluminado. Iluminação ambiente, ó, para os pés, saída de ar aqui na parte traseira, e aqui a entrada USB do tipo C para carregamento. Já os cintos, tem essa costura M, muito bonito por sinal, apoio de braço, com porta-copos, e aqui a persiana do teto, que eu falei para vocês, super elegante, e o teto todo escurecido, iluminação ambiente, PQP para a parte traseira, airbag lateral de cortina, os encostos de cabeça. Pessoal, esse carro tem 5 E6 de comprimento, 2,99 de entre-eixos. Ele tem 1,90 de largura e 1,50 de altura. Vamos mostrar lá o espaço interno aqui na parte traseira do E5. 2,99 de entre-eixos, eu estou bem confortável aqui no banco traseiro. O peso total desse carro, pessoal, é de 2.305 kg. A gente está aqui na BMW Autocraft, na Barra Letijuca, contato do consultor Leandro na descrição do vídeo, parceirão aqui do canal, ou então, você entra em contato comigo, nosso Instagram, do canal, arroba GRJ021, na descrição do vídeo, e-mail do canal, garagemrjdigital21, arroba gmail.com, se ele está querendo garantir. Essa nave aqui está à pronta entrega. Que carro lindíssimo. Temos aqui iluminação no teto do carro. Detalhe aí do PQP. O acabamento, né? Muito chique. Bem refinado o carro. Painel. Essa iluminação ambiente eu achei muito chique. Legal, hein? Detalhe aqui do console central. E aqui na parte de trás, olha esse diferencial. Temos uma telinha digital com a definição incrível, onde você mexe aqui, ó, na regulagem do ar-condicionado. Duas entradas USB do tipo C para carregamento. Aqui um porta-objeto, só que entra os meus dedos todinhos, ó. E o túnel central é alto, hein? É bem alto, mas é um carro que comporta confortavelmente 4 pessoas e com todo o luxo e elegância de um Série 5. Olha, até o Bauer's Wilkins ali, ó, é iluminado. Repara só. Viu como eu falei? Iluminação embaixo, iluminação em cima. No alto-falante, a letrinha do Bauer's Wilkins. Aqui, ó, apoio de braço. Que lindo, hein? Que carro maravilhoso. Airbag de cortina aqui, ó, na parte traseira. Airbag de cortina na coluna A. Airbag lateral, frontal. Aqui também ledzinho, ó, na parte traseira. Que carro chique, pessoal. Meu Deus. Ó a saída de ar aqui na coluna, ó. Ó. Sai bem aqui, ó. Aqui você fecha a saída que você abre. Nossa, cara. Que loucura, hein? Isso sim é carro de verdade. Pessoal, esse carro é tração integral sobre demanda. Né? 601 cavalos, 86 de torque. Disponível instantaneamente. Aproximadamente 400 caminhos de autonomia. Tração integral. Suspensão desse carro. Independente. Braços sob postos na dianteira. Independente. Multi-braços na traseira. Realmente um sedã super elegante. Muito bonito. Luxuoso. E tecnológico. Ó. Pressionei aqui a chave, ó. Ele já acende lá os LEDs. Ó que lindo, pessoal. A logo M aqui na grade do carro. Tem esses detalhes aqui bem recortados no para-choque. O carro tem bastante sensor, né? Como ele não tem motor a combustão, o radar em vez de ser embaixo, é no meio da grade. Tá vendo? Essa placa aqui, ó. É o radar frontal. Aqui a câmera frontal. Esse carro tem câmera 360. Tem aqui embaixo uma grande boca, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra refrigerar o sistema de arrefecimento do motor elétrico. Também tem os entradas de ar lateral e o farol full LED. Vamos falar de medidas do pneu. 2, 4, 5, 40, R, 20, Y, X, L. Esse carro conta com rodas Aero 20. No acabamento Black Peno com diamantado. Rodas belíssimas. Freio M Sport. E aqui o braço dupla, ó. Da suspensão. Já que são braços sobrepostos, você consegue ver o dupla lá dentro. Isso aqui ajuda a dar estabilidade no carro, principalmente em altas velocidades. E esse carro... Esse aqui é mola. Com a suspensão pneumática. Parece ser mola. Agora ficou mais nítido, dá pra ver que tem uma mola, né? Porque na ficha técnica que eu tava dando que era suspensão pneumática. Pode ser que tenha em alguma outra versão. Detalhe da caixa de ar do carro, né? As baterias estão embaixo do carro. Esse design pode ser que venha na nova série 3, pessoal. A nova série 3, quando vier, pode ser que tenha um pouco desse carro aqui. Porque parece muito uma série 3 maior, né? Facelift. Gostei demais das rodas Aero 20. Esse carro tá na cor azul. Phytonic. Coloca aí. Azul Phytonic. Tem também cinza sofisto. Carbon Black. Carbon Black é legal que ele é um preto que quando bate a luz fica azul. Preto safira. Branco alpino. Branco mineral. Cinza Brooklyn. Cinza Oxlite. Verde Cape York Green. E o vermelho Fire. Interessante. Aqui também, detalhe da câmera 360. O LED no retrovisor. Legal, hein, pessoal? Vale a pena vocês conhecerem esse carro. Você que é um potencial comprador, está interessado. Viu o novo Mercedes classe E que chegou, né? Esse aqui é um concorrente do classe E, pessoal. O capô do carro abre, pessoal. Aqui, ó. Você puxou. Você tem a alavanca. Ela tá escutada duas vezes. Você puxou duas vezes. Consegue ter acesso ao capô, né? Olha que capô gigante, pessoal. Olha isso. Tava dupla. Não tem mato acústico. Até porque é um carro elétrico. Não faz muito sentido, né? Não temos ruído nenhum. E aqui, uma enorme capa, né? Com a logo M. Acho interessante isso. Pra esconder aí a parte elétrica. Onde você pode ter risco ali de encostar. Deixa eu ver aqui. O que isso é que é uma capa, ó. Isso aqui você puxou. Tem as presilhas ali. E aí você consegue ver. O inversor, né? Dá pra escutar, ó. Tem um barulhinho, ó. Ainda mais que o ar tá ligado, ó. Isso aí provavelmente é o barulho do compressor. Que bacana, hein? Muito legal. Então tá visto aí. A parte do motor elétrico. Braço pantográfico. Ou amortecedor a gás. Mostrando pra vocês o banco, ó. Tem regulagem elétrica. O banco em couro. Esse couro marrom. Muito chique. E aqui. Detalhe do interior do carro. Sonda. Burroughs Wilkins. Detalhe do volante. Aqui é o logo M. Na base do volante. Iluminação ambiente. Olha que legal. Cara, o ar desse carro gela demais. Meu Deus do céu. Olha. Também não é pra menos, né? Esse carro eu falei o valor pra vocês, pessoal. 759 mil. Tá tudo na descrição do vídeo. Preço e ficha técnica. Valor desse carro, pessoal. 759 mil. 950 reais. 0 a 100 em 3,8 segundos. Com velocidade máxima de 230 km por hora. O eficiente aerodinâmico desse carro é de 0,25. Incrível, hein? Isso aqui que é um carro de verdade. Gostei demais, hein? Muito bacana. Quebra-sol com espelhinho. E iluminação, ó. Tem um ledzinho dentro do quebra-sol. PQP. O cinto aqui não tem ajuste. Mas o banco, por compensação, tem diversos ajustes aqui e regulagem. O volante tem regulagem elétrica. Você puxa o volante pra você. Sobe. Desce o volante. A buzina do carro, ó. O vidro. Um toque desce. Um toque sobe. Não chega a ser um vidro duplo, mas é um vidro bem espesso. A buzina, ó. Legal. E é isso, pessoal. Tá visto aí. Vou mostrar um pouco da multimídia. Pra vocês ficarem felizes. Senão é muita coisa, como eu já falei. Olha isso. Olha a definição. Aqui é a parte de som, ó. Configuração do som. Vivenciar o som. Isso aqui é bem bacana. O som da Boris Wilkins. Vamos botar aqui. Coloca um fone de ouvido. Tem função por gesto, ó. Tem função por gesto, ó. Que louco, hein? Isso sim é som de verdade. Se eu não me engano, esse daqui tem 20 alto-falantes desse carro. Esses carros novos da linha I, né? Quando tem o som da Boris Wilkins. Por exemplo, o EX, se for o som da Harman Kardon, são 18 alto-falantes. Quando é o Bowers, é tipo 25, 28 alto-falantes. É muita coisa. Tem alto-falantes, tipo, dentro do banco. É incrível. Esse aqui deve ter uns 20 alto-falantes, por exemplo. Vamos fazer em breve mais vídeos desse carro. Nossa, que louco, ó. Esse console central, cara. Em black piano. Que coisa louca, cara. Que coisa louca. Vamos botar aqui uma rádio aqui. E escutar o som. Ó. Som. Som bom, hein? Ué. Tinha um negócio que eu fazia aqui, ó. Aqui você troca rádio, ó. Aqui você vai trocando rádio ou música. E aqui você... Quando faz assim, geralmente ele trava, né? Tipo, fica no mudo. Mas muito bacana. Realmente é um carrão, ó. Aqui tem parte de aplicativos. Aqui tem... Olha isso. Olha que legal. Vou pisar no freio, ó. O carro acende ali a luz de freio. Legal demais. Iluminação interior. Aqui tem parte de dispositivos. Temos aqui informações do carro. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem muita coisa. Ó. Aplicativo do veículo. Esse aqui já é o iDrive 8, né? A multimídia nova. Então assim, vale super a pena. Você que tá interessado num carro desse propósito. A mais elétrico. Esse aqui é um carro diferenciado. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Quando você liga o carro, ó. Ele faz um dum. Depois de um tempo ele desliga o carro. Até pra economizar acho que bateria. Se você não sair com o carro, né? Fica com ele parado. Mas ele mantém o ar ligado. Ó. Aqui você tem a manopla do câmbio. O D. E o B é pra regeneração. Tanto que ele muda o LED. Tá vendo? Ó. O B. O R. Olha aí. Câmera 360. Carro, hein? Que carro? Isso aqui sim é carro de verdade. Gostei demais. Não é porque me deixaram gravar o carro não. Mas eu achei muito louco a qualidade. Ó. Modos de condução. Essa tem o modo personal. O Sport. Tem o... Tem o... Eficiência. Repara que ele muda, ó. Ele muda o LED, ó. Tá tudo azul. Vou botar no Sport, ó. Ele fica todo vermelho o interior. Imagina isso aqui. 601 cavalos, 86 de torque instantaneamente. Deve ser muito louco. Tem o Relax. O carro começa, ó. Ele fecha o teto solar. Muda a iluminação, o ambiente. Já começa a fazer massagem. Enfim, fica mais confortável. Gente, é... Bota aqui o Universo, ó. Tá vendo? Pra ficar... Olha isso. Vai mudando. É bacana demais, cara. Tecnologia... É um negócio barato, cara. Alerta de ponto cego no retrovisor. Aqui você mexe no RedUp Display. Aqui você mexe em configurações do painel, ó. Gente, que loucura esse carro. Ó. Parte de condução. Você tem ali os gráficos de condução. Assistência de condução. Sensor dianteiro, sensor traseiro. Olha isso. Você tem uma câmera. Você consegue deixar a câmera frontal. É. Aparecendo ali. No visor do carro, né. Eu... Não tenho o que falar. Informações de GPS. Consegue deixar na tela. Força G. A música, né. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Esse foi o BMW i5 M60. Espero que tenham gostado. Que caro, meus amigos. Tamo junto, galerinha. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha para os seus amigos. Para a galera. Conhecer essa novidade aqui. Que veio realmente. Está impressionado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. E aí, tá bom. E aí, tá bom.